Gente, tudo bem com vocês? Olha só a nossa receitinha de hoje. É um tempero verde caseiro, muito fácil, muito simples e os ingredientes vocês vão ter quase todos na sua casa. Tudo muito fácil. Bora pra receita? Ah, antes que eu me esqueça, deixa seu joia, comenta, compartilha e você que não é inscrito no canal, se inscreva! Os ingredientes para o tempero verde. Eu descasquei três cabeças grandes de alho, nós vamos precisar de um pimentão, eu cortei esse no meio porque ele estava muito grande, um copo, metade vinagre e metade óleo, dez colheres de sal, uma cebola, um vidro para colocar depois de pronto e aqui a tigela, onde eu vou fazer a mistura do tempero com o sal, uma faca e uma colher para mexer. Música 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 Música